Agora vamos mostrar a Missa de Ação de Graça realizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O objetivo é proporcionar aos servidores que são cristãos um momento de agradecimento e reflexão. A Missa de Ação de Graças foi celebrada pelo padre da paróquia São Gonçalo do Porto, Orozimbo de Paula. Na programação, mensagem de carinho, amor e felicitações às servidoras. A pequena Nádela coroou a imagem de Nossa Senhora. O gesto foi o maior presente para a mãe dela. Para mim é com grande alegria ver minha filha coroando, porque eu já coroei quando criança e hoje me dá muito orgulho e satisfação vendo ela sendo encaminhada para a fé, estar participando, a gente sempre está orando e é muita alegria, muita emoção para uma mãe. O Tribunal de Justiça abre espaço para todas as religiões. Para o Judiciário, as mães que rezam ensinam aos filhos o poder da oração e da espiritualidade. Isso significa união. A missa é o sacrifício perfeito de louvor. É o momento em que a gente se aproxima de Deus e agradece. E esse louvor tem que ser muito forte quando a gente tem que agradecer a presença da nossa mãe na nossa família, a presença da Mãe Justiça na família judiciária de Mato Grosso. A Mãe Justiça na família judiciária de Mato Grosso.